Fala galera, beleza? Aqui eu vou te falar Omega RealBlazer, trazendo mais um vídeo relacionado ao Raid to Survive. Dicas de item. Então como eu tinha falado no vídeo anterior, na segunda parte, já que isso daqui não vai ser a terceira parte, somente uma dica. Eu vou chegar aqui no inventário, pressionar no X, vamos ver aqui, estão todos os itens aqui, primofia, a helmet, que é o capacete, braçadeira, bracelete, bracelete na cotoveleira, as pedras de cotoveleira, e a joelheira. O kit quase completo, e é o que interessa, né? E também a kit de arma que é Voodoo Hard Rock Guitar. Tem um dano fodástico aí nos inimigos, como eu fiz pra liberar rapidamente. Muito simples. Chegando aqui, o Kovac te passa algumas missões, né? Algumas quests. Deixa eu adiantar aqui. Aí você vai de novo. E eu seleciono essa aqui, seleção de processo. Por quê? Porque é mais rápida. Porém, a outra dá mais XP, né? Experiência. O que acontece? Você eleva o máximo aqui, a quest level 12, mínimo 1. Você bota, ó, conforme eu vou, presta atenção aqui, total de XP. Conforme eu aumento aqui, mais XP também. Eleva pra você... Um par mais rápido. Então a gente vai lá na fase. Lembrando que eu tô aqui, ó. Com 41.150 Pra poder efetuar Os upgrade, e upgrade também do meu... Do meu level atual, né? Que eu tô em 12. Então vamos lá. Então gravando aí, eu tô com 41.150 Só lembrando aqui, conforme você... Você upa A dificuldade também aumenta. A dificuldade do zombie aqui também aumenta. Geralmente, um golpe desse aqui já derruba. Não acredito que eu morri, mas tranquilo. O dano dele é muito forte aqui, conforme o level é aumentado. Falta um só, né? Falta um só, né? Vamos lá. É difícil de matar esses putos. Aí nós voltamos aqui. Vamos ver quanto eu tô de... Vamos lá aqui. Ó, 55.363. Ou seja, bastante XP. Conforme for... Você chega aqui, clica aqui e vai aumentando o seu level. Aumentando o seu level, será... Liberado essas peças aqui, essas peças de primal fear. E com isso, você vai ficar com uma vestimenta bem mais forte aí, pra suportar, ó. Horda de zumbi e tudo mais. Beleza? Então, eu espero que tenha lhe ajudado, de alguma forma. Dá aquele like, favorito, se inscreva no canal e nas redes sociais também, beleza? Forte abraço aí, tudo de bom. E até a próxima. Valeu.